Bom dia! Hoje são 4 de julho de 2023, terça-feira, Pará de Minas, Minas Gerais, Brasil. Mais um vídeo de cunho religioso. Religião, pura perda de tempo. Religião, pura ilusão. Então, antes de entrar aqui no conteúdo do vídeo, gostaria de fazer aqui alguns esclarecimentos. Não tenho nada contra a sua religião. Não tenho nada contra a fé que você professa. Você que está assistindo a este vídeo, você pode acreditar no que você quiser. Até porque a Constituição da República Federativa do Brasil lhe dá esse direito. Então, você pode professar sua fé, você pode acreditar ou deixar de acreditar em quem você quiser, naquilo que você quiser. Então, eu não tenho nada contra a sua crença. Aqui não tenho nada contra a crença de quem quer que seja. Não tenho nada contra qualquer religião que seja. Seja ela qual for, eu aqui não tenho nada contra religiões. E gostaria também de fazer outra esclarecinha. Se existe um deus ou não existe, não é o problema. O problema aqui, o que eu quero aqui com o canal, é mostrar aqui a hipocrisia das religiões. Neste vídeo específico, eu quero mostrar aqui uma hipocrisia do cristianismo. Principalmente aqui no Brasil. Muitos países aí, México e outros aí, Itália, onde a fé católica, são países católicos. Então, essa hipocrisia que eu vou mostrar aqui, principalmente a ideia da fé católica. Mas ela também é estendida à fé dos protestantes, às igrejas evangélicas. Então, esclarecimentos feitos, vamos ao conteúdo do vídeo. Pois bem, pessoal. O cristianismo, ao longo de sua história, ele veio para o Brasil através dos portugueses. O cristianismo chegou aqui através dos portugueses. O que trouxeram o cristianismo, que era a religião oficial de Portugal, para o Brasil. Na descoberta do Brasil em 1500. Então, os portugueses chegaram aqui ao Brasil e imporam aqui o cristianismo. Aos índios, que tinham outra crença, os índios tinham outras crenças e o cristianismo foi imposto aqui. Então, por isso, o Brasil hoje é um país de maioria cristã. Cerca de 86% da população se declara cristão no Brasil. E o cristianismo, ele é uma religião fundamentada, baseada, assim como outras religiões, o islamismo, é baseada em ilusões, é alicerçada em ilusões, em fantasias. E o que eu quero dizer aqui hoje, o que eu quero dizer nesse vídeo aqui, eu quero mostrar que uma hipocrisia que existe aqui no Brasil, no cristianismo, eu falo do Brasil porque eu sou brasileiro, então eu moro em um estado, em um município aqui do Brasil, então eu falo mais de cristianismo. Mas essa ilusão também se aplica a outras religiões aí, em outros países do mundo aí. Mas especificamente aqui no Brasil, onde a maioria são cristãos. E encurtando-se um pouco mais para os católicos, para a igreja católica. Quero falar sobre a indissolubilidade do casamento, ou seja, o casamento indissolúvel, essa grande ilusão do casamento indissolúvel. Onde, segundo a igreja, principalmente a igreja católica apostólica romana, uma vez que a pessoa casa-se, ela passa pelo processo do casamento, que é uma convenção humana, aí não pode mais haver a separação. Então a igreja católica, até hoje, ano 2023, século XXI, ano 2023, a igreja católica ainda assim propaga essa ilusão do casamento indissolúvel, ou seja, inseparável. Então é sobre esse assunto que eu quero dizer aqui. Gente, em pleno século XXI, ano 2023, querer a indissolubilidade, nem sei se a palavra é essa do casamento, querer um casamento indissolúvel, inseparável, é no mínimo ficção. num mínimo ficção, gente. Regra geral, os cristãos não estão nem aí para esse mandamento da igreja católica. Algumas igrejas evangélicas também. Regra geral, os cristãos não estão nem aí para isso. E eles têm razão. Os cristãos têm razão. Porque é isso, gente, o casamento, que é uma convenção humana, os nossos ancestrais, os nossos ancestrais, eles não se casavam. Os nossos ancestrais aí, de 10 mil anos atrás, de 20 mil anos atrás, os nossos ancestrais, o homem, ele conhecia a fêmea, a mulher, o homem, o macho, conhecia a fêmea, e eles geravam filhos, não existia casamento, os nossos ancestrais. Então, isso é uma convenção humana que surgiu ao longo do tempo. Mas, se nós formos olhar pela antropologia, pela ciência, o macho e fêmea, que nós também somos animais, só que nós somos animais dotados de raciocínio, mas nós também somos animais, se nós formos voltar ao passado, aí data de 15 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, os nossos ancestrais, não havia isso. Então, são processos relativamente novos. O casamento, ele é uma convenção, que surgiu com as religiões. Mas, antropologicamente falando, cientificamente falando, não existia isso. Isso é uma convenção criada pelo homem, pelo homem, pelo ser humano. Então, a Igreja Católica, hoje, ainda hoje, gente, ano 2023, século XXI, ainda persiste nessa ilusão de casamento indissolúvel, casamento inseparável, gente. Isso é uma aberração. Isso é de uma monstruosidade sem fim. E imagino eu, creio eu, que a Igreja Católica Apostólica Romana se baseia em alguns versículos que eu vou ler para vocês aqui. Creio eu que a Igreja Católica, baseando-se nesses versículos que eu vou ler aqui, ainda tem essa conduta. Ano 2023, querer um casamento indissolúvel. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns versículos do livro de Mateus, que está na Bíblia católica. Vou pegar aqui o meu exemplar que eu tenho aqui, a Bíblia, que foi doada a mim, pela minha irmã, que eu guardo com muito carinho. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque se você não ler a Bíblia, você vai ser enganado. Leia. Leia a Bíblia. A Bíblia é um livro que reflete a cultura de um povo antigo. Ela mostra a cultura de um povo antigo, de um povo arcaico, um povo antigo, que vivia em outra época. Mas é uma cultura que a gente... É interessante a gente saber para a gente não ser enganado. Para a gente não ser enganado por líderes religiosos, como pastores, padres, principalmente por pastores protestantes. Então, é importante que você leia a Bíblia. Então, imagino eu, que a Igreja Católica, ano de 2023, ainda... 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 ter tais condutas no casamento insolúvio e exigir tais condutas, ela se baseou no que está escrito no livro de Mateus. Então, vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui. e vamos ler aqui. Primeiramente, o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 19. No capítulo 19, eu vou ler alguns versículos aqui, tá, gente? Eu vou ler aqui do 3, né? Eu vou ler aqui do 3 até o 9. Está aqui, ó. Viu aí? Mateus, no capítulo 3, versículo 9. Então, vamos lá. Está escrito assim. Mateus, né? Perdão. Mateus, capítulo 19. Capítulo 19, viu aí? Mateus, capítulo 19. Eu vou ler do versículo... do versículo 3 até o versículo 9, tá? Corrigindo. Mateus, capítulo 19. Vou ler aqui do versículo 3 ao 19. Então, está escrito assim, gente. Em Mateus, capítulo 19, do versículo 3 até o versículo 9. Entre aspas. Vieram a ele... A ele quem? A Jesus. Alguns fariseus e o experimentaram, e o testaram, perguntando. É lícito, né? É certo o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, respondeu ele. Ele quem? Jesus. Então, Jesus respondeu aos fariseus, dizendo assim, Não tem destruído o que o Criador, o que Deus, o que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, Por esta causa, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Replicaram, e aí os fariseus continuaram o questionamento. Replicaram-lhe. Por que mudou, então, Moisés? Por que mandou, então, Moisés dar a carta de divórcio e repudiar-lhe a mulher? Responderam-lhes, Jesus lhes disse, Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés nos permitiu repudiar a vossa mulher? Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra, comete adulterio. Já o que casar com a repudiada, também comete adulterio. Então, isso está escrito, né, gente? No livro de Mateus, que está na Bíblia, capítulo 19. Agora, vou aqui, gente, ao capítulo 5 de Mateus. Capítulo 5. Vamos aqui, capítulo 5, né, continuo com o livro de Mateus, agora no capítulo 5, nos versículos, eu vou ler aqui o versículo, vamos ver aqui, 31 e 32, de Mateus. Mateus, capítulo 5, versículos 31 e 32. Está aqui. Viu aí? Então, vamos assim, está escrito assim, em Mateus, capítulo 5, versículos 31 e 32. também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais, ilícitas, a expõe, e a expõe, tornar-se adulta, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Agora, eu vou ler o capítulo, eu vou ler aqui o versículo 27, também, de Mateus, o livro de Mateus. Versículo 27 e 28. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou, com ela. Gente, isso aqui, gente, é de uma monstruosidade, sem fim. Nós, nós, seres humanos, nós somos animais, e nós somos animais sexuados, ou seja, nós fazemos sexo. a prática do sexo está no nosso DNA desde que nós nascemos. nós, nós já nascemos, nós, seres humanos, nós já nascemos para fazer sexo. Por quê? Porque nós somos animais sexuados, gente. Então, isso é de uma monstruosidade, sem fim. Querer exigir que um homem não, né, ao menos, olhe para uma mulher, ou ao contrário, uma mulher olhe para um homem. isso, gente, é de uma monstruosidade. Isso é de uma ignorância sem fim, gente. É de uma ignorância sem fim. E essa monstruosidade está aqui, na Bíblia. Na Bíblia. Essa que você, essa que você coloca debaixo do braço e vai para a igreja. É essa, está aqui, ó. E os cristãos, gente, regra geral, não estão nem aí para isso. e elas estão certas. Certos. Por quê? Porque nós somos animais sexuados, gente. Fazer sexo está no nosso DNA, está no nosso sangue. Não tem como, gente, a gente evitar isso. É claro, nós temos leis, nós, né, sem leis, é impossível a convivência, né, harmoniosa. Nós temos leis. Mas, desde que seja um sexo, né, maduro, um sexo seguro, né, um sexo, não forçado, né, por qualquer uma das partes, um sexo consensual, né, entre o homem e a mulher, entre as partes, né, vamos dizer assim, não há problema nenhum. Mas, né, aqui na Bíblia, Jesus vem e fala uma monstruosidade dessa, uma aberração dessa. Olha só a aberração que Jesus disse aqui, gente, isso aqui é uma aberração, eu vou repetir aqui, esta aberração, né, foi dita por Jesus. A qual Jesus que eu me refiro? Ao Jesus, né, das narrativas que estão aqui, né, das narrativas. A esse Jesus que eu me refiro. É claro, gente, né, é claro, você que já tem, né, você que já tem um certo conhecimento aí, é, essas, né, essas, essas, essas narrativas, elas foram atribuídas a Jesus. Mas, isso não quer dizer, não significa que existiu um Jesus. O Jesus que eu me refiro, é o Jesus das narrativas. Quanto ao Jesus, né, real, o Jesus que, possivelmente, né, teria existido, é quase nada. É, na verdade, pessoal, não existiu somente um Jesus, mas, no mínimo, né, de acordo com, de acordo com, né, com a história, né, a história bíblica aí, com a história da humanidade, né, existiam, no mínimo, cinco Jesuses. Por que eu digo cinco Jesuses? Porque, de tempo, né, depois que, depois que a, que a região da Palestina, que Israel foi invadida por Roma, de tempos em tempos, né, surgiram alguns judeus, né, que queriam, libertar, né, né, Jerusalém, Israel, dos invasores, que eram os romanos. Então, de tempos em tempos, surgiam, né, surgiam entre os judeus, pessoas, né, homens, que tinham essa vontade, né, de libertar, né, o Israel, né, Jerusalém, Israel, a região da Palestina, que estava sob domínio, né, de Roma, que eram os invasores. Então, esses judeus, eles queriam fazer isso, e todos tiveram o mesmo destino, gente. Então, no mínimo que existiam aí, que foram catalogados, tá, pode ser que houveram, que existiam, né, existiram outros, mas que foram catalogados cinco Jesuses, ou seja, cinco homens judeus, que, em um dado momento, né, da história, né, da sua existência, eles, é, se levantaram, né, contra Roma. Eles queriam libertar, né, Jerusalém, Israel, do domínio romano, mas não conseguiram. Todos tiveram o mesmo destino, pessoal. Foram presos, torturados, e mortos. Por quem? Pelos invasores, pelos romanos. Então, o Jesus que eu me refiro aqui, que disse, essa monstruosidade que está aqui, é o Jesus das narrativas, tá, porque o Jesus histórico, o Jesus que, possivelmente, né, entre os cinco, né, que existiram aí, possivelmente existiram aí, é quase um nada. Existem, né, poucos registros aí, na história aí, que, desses, né, desses Jesus, né, desses judeus aí, que se, de tempos em tempos, né, surgiram, surgiam, né, ou surgiram, entre os judeus, para tentar, né, libertar Israel aí, né, do domínio romano, e todos tiveram aí um fim muito triste, né, foram presos, torturados, e mortos pelos invasores. Então, nas narrativas bíblicas, né, o Jesus que eu me refiro, é o que está aqui. E eu disse, gente, essa monstrosidade aqui, veja só, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já cometeu adultério com ela. Gente, isso aqui, é de uma insanidade sem fim, sem fim, gente. o olhar para uma mulher, ou uma mulher olhar para um homem, e desejar, né, a mulher desejar aquele homem, na sua mente, né, e o homem desejar uma mulher na sua mente, isso, gente, é involuntário, e isso não tem como a gente, né, controlar o olhar, o desejar no cérebro, na mente, não partindo para a prática, tá, gente? Porque a prática, né, aí, sim, você pode evitar, a prática, mas no seu cérebro, né, no meu caso, sou homem, e eu olhar para uma mulher, e desejar aquela mulher, no meu cérebro, e não passando, não saindo do meu cérebro, isso, gente, não há nada, não há crime nenhum nisso, gente, não há crime nenhum nisso, e como eu sou um animal sexuado, né, como você que está assistindo a este vídeo, é um animal sexuado, isso, gente, é involuntário, incontrolável, principalmente para nós, né, para os machos, os machos, né, os homens, assim como também acontece, né, entre os animais irracionais, do mesmo modo, os machos, na natureza, o leão, o cavalo, o boi, o tigre, o lobo, né, no mundo animal, aí, dos animais irracionais, o macho também tem, acontece esse fenômeno com o macho, mas acontece com as fêmeas também, né, de sentir desejo sexual pelo macho, também acontece com a fêmea, mas nos machos, né, esse desejo, ele é maior, né, por causa do sexo, né, por ser macho, entendeu, gente? Então, é uma coisa involuntária, uma coisa é você desejar uma mulher, no seu coração, ou você quer mulher, desejar um homem no seu coração, ou você quer, você quer, LGBT, e desejar o mesmo sexo no seu coração, é, uma coisa é você desejar, outra coisa é você, querer, transformar aquele desejo em realidade, sem a, o consentimento da outra pessoa, aí você está, você está lá cometendo um crime, né, você, você olha para a pessoa, né, para a pessoa, né, do mesmo sexo, ou do sexo oposto, não importa, você alimenta um desejo sexual com ela, e você vai querer, né, passar aquilo, transformar aquilo em realidade, né, sem o, que a pessoa, né, sem o consentimento dela, aí, você está lá cometendo um crime, mas, desde que, seja, haja consentimento das duas partes, né, o que há de errado nisso, gente? nada, nada de errado, agora vem o Jesus das narrativas bíblicas, e disse que, quem fizer isso aí, quem cometer tais práticas, vai, vai para o inferno, que são os adúlteros, vai para o inferno, vai ser punido, vai, depois que morrer, só depois que morrer, vai passar o resto da existência, queimando no fogo do inferno, somente por ter olhado para uma mulher, ou a mulher para um homem, desejado sexualmente, aquela mulher, gente, isso é de uma insanidade, né, que sem fim, então, é uma hipocrisia, agora eu disse, né, eu disse no início do vídeo, os cristãos, gente, regra geral, não dão a mima para isso, gente, e eles estão certos, eles estão certos, eu, aconteceu isso comigo, eu, né, eu era católico, fui católico por mais de 40 anos, né, depois, fui evangélico também, melhor dizendo, eu fui cristão, mais de 40 anos, católico por mais de 35 anos, eu fui católico, por, no mínimo, 35 anos, depois, alguns anos, aí, evangélico, né, eu fui cristão por 40 anos, no mínimo, 40 anos, né, eu fui cristão, e eu me casei na igreja católica, apostólica romana, né, e a minha ex, a mãe dos meus filhos, me largou, me pediu o divórcio, ela seguiu a vida dela, seguiu a minha, e, nós, na época, os dois eram cristãos, eu era cristão, eu era cristão, e aí, ela pediu o divórcio, ela me largou, depois, né, procurou, o Ministério Público, aí, me pediu o divórcio, né, foi homologado o divórcio, por parte dela, consensual, cada um seguiu a sua vida, e aí, nós nos casamos na igreja católica, apostólica romana, gente, eu casei no ano de 1995, no dia 7 de julho, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, hoje são 4 de julho, eu casei no dia 7 de julho, então, no dia 7, próximo agora, fará, né, eu, se eu tivesse ainda, casado, né, com ela, a gente completaria 28 anos de casados, nós nos casamos na igreja católica, apostólica romana, e também, né, no cartório, no casamento aí, nas leis humanas, no civil, a gente fala casamento civil, veja só, gente, a ilusão, religiosa, a igreja católica, até hoje, gente, adota essa prática do casamento, a gente solúdia, se a minha ex-mulher, por exemplo, ou eu, 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 né, eu não quero, nem me relaciono mais, por enquanto, moro sozinho, nem pretendo, por enquanto, mas, né, se a minha ex-mulher, ou eu, que nos casamos na igreja católica, apostólica romana, em 1995, há 28 anos atrás, se eu ou ela, quisermos, né, a gente quiser casar na igreja católica, apostólica romana, nós não poderemos, não poderemos, a igreja católica não vai, fazer o casamento, não vai, porque eles vão buscar lá, né, os arquivos na igreja lá, e vão ver que a gente é casado, já foi casado, então a igreja católica não, não casa, né, por quê? Porque para a igreja católica, o casamento é indissolúvel, porque ela baseia-se, né, nesses versículos que eu disse aqui, principalmente, né, no, no, Mateus, né, é isso, Mateus 19, versículo 6, vamos voltar aqui, 19, principalmente no que está escrito aqui, gente, no capítulo 19, ó, onde Jesus disse, ó, que Deus une e o homem não separa, né, Mateus 19, é, isso aqui, 19, versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém, uma só carne, portanto, que Deus a juntou, né, ou uniu, não separe o homem, Mateus 19, versículo 6, então, a igreja católica, apostólica romana, baseada principalmente nesse versículo, né, hoje, ano 2023, gente, século XXI, ainda, segue, essas práticas, ainda nega o casamento, para pessoas que já foram casadas, baseado nisso aqui, gente, esses textos, gente, foram escritos por escritores hebreus, atribuídos a Jesus, e na mente, né, de quem escreveu isso aqui, desses escritores, né, nesta época aí, esses escritores, né, eles entendiam assim, né, eles viviam assim, para eles, na época deles, eles não aceitaram, uma pessoa de casar, por quê, gente? porque a mulher, né, na época da Bíblia, gente, na época em que esses textos foram escritos, atribuídos a Jesus, mas Jesus, gente, o Jesus, é, histórico, não escreveu uma vírgula sequer, o Jesus das narrativas, mesmo das narrativas, né, que estão na Bíblia, não escreveu uma vírgula sequer, não escreveu nada, esses textos foram escritos por escritores, né, criados por escritores hebreus, que viveram, né, nessa época aí, gente, há dois mil anos na região da Palestina, e nesta época, a mulher, né, que era uma sociedade patriarcal, onde, né, o homem, ele se sobressaía em detrimento da mulher, então, nesta época, na sociedade patriarcal, a mulher, ela era, propriedade dos pais, do pai, principalmente, né, até aí, uns 12 anos de idade, né, na infância, a partir da adolescência, a partir da hora que a mulher, né, se unia a um homem, unia-se a um homem, ela era propriedade do marido, então, a mulher, né, casada, quando ela casava-se, né, ela se entregava, né, a um homem, ao seu marido, ela passava, deixava de ser propriedade do pai, dos pais, e passava a ser propriedade do marido, então, é por isso que, na mente desses, né, desses escritores aqui, na mente deles, na época, a sociedade, na época, vivia assim, por isso que ela escreveu isso aqui, porque nesta época era assim, hoje, a sociedade não é mais patriarcal, então, hoje, esses textos, esses comportamentos, são arcaicos, são arcaicos, e não, 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 não mais, né, hoje a sociedade não suporta mais isso, então, a hipocrisia que eu quero mostrar é essa, a hipocrisia, os cristãos, né, estão um pouco se lixando para isso aqui, gente, estão certos, tanto é verdade que o número de divórcios no Brasil não para de crescer, o número de divórcios cresce assustadoramente, e estão certos, estão certos, então, mais uma ilusão aí, gente, uma ilusão religiosa, né, os cristãos aí, evangélicos e católicos, não estão nem aí, estão nem aí, para o que está escrito aqui, por quê? Primeiro porque não leem, primeiro porque não leem, não leem, eles não leem, não leem, está escrito aqui, né, e não estão nem aí, por quê? Porque a sociedade de hoje não suporta mais, né, esses conceitos, a sociedade mudou, né, que coisa bonita que é o divórcio, gente, o divórcio é uma coisa saudável, como, como, né, gente, como que a igreja católica pode hoje exigir, gente, que duas pessoas, né, que não se conheciam, né, a partir do momento que se conhecem, né, na juventude, aí, começam a namorar, depois casam-se, como, como que você pode exigir, gente, que essas pessoas permaneçam casadas, até a morte, gente, até morrerem, isso é loucura, gente, isso é loucura, nós estamos aqui, né, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nós nunca, né, vamos saber o que vai acontecer, há, dez minutos, né, pra frente, no dia seguinte, então, querer exigir, casamento, indissolúvel, até a morte, gente, né, até que a morte o separe, isso é loucura, gente, isso é loucura, principalmente do cristianismo, catolicismo, isso é loucura, gente, então, isso é uma hipocrisia, tá, repito, gente, a igreja católica, querer exigir, né, casamento inseparável, no pleno século XXI, ano, 2023, gente, além de loucura, é ficção, é ficção, então, mais um vídeo, e, até o próximo vídeo, muito obrigado, e até o próximo vídeo. Tchau.